Boa noite! Eu sou a Raquel da Arteira. Estamos aqui para mais uma aula do Gesso. Está ali na minha cadeira. Eu esqueci uma coisa muito importante. Estou pedindo aqui para a Leti me ajudar. Eu esqueci minhas manguinhas. Eu não estava pintando agora. Só eu me pargar aqui. Boa noite! Prontas para pintar, meninas? Nós estamos aqui trabalhando bastante. Tudo preparando umas surpresas maravilhosas para vocês. Quem nunca assistiu as nossas aulas, sejam bem-vindas. Hoje nós vamos pintar uma moldurinha de gesso. Vamos fazer uma técnica diferente do que a gente faz. Eu já fiz uma bandeja clarinha. Hoje nós vamos fazer com uma cor escura. Certo? Antes sempre eu gosto de falar algumas coisas. Hoje eu vou dizer que a gente não pode ficar esperando o tempo passar. A gente tem que aproveitar as oportunidades que surgem. E agora está na hora da gente se preparar para o Natal. O Natal é uma das épocas que a gente mais vende. Então, já está passando da hora da gente começar. Eu já comecei. Estou fazendo coisas lindas. Em breve eu vou mostrar para vocês. Tá bom? Então assim, as moldurinhas de gesso sempre são bem vendáveis. A gente pode usar elas com espelho, com foto, com papel de scrap e algum detalhe aqui. Isso depois nós vamos ver. Então, hoje nós vamos fazer essa moldurinha. Eu vou usar tons que estão em alta, que é o marrom, azul e dourado. Fica bem bonito. Eu vou pedir para a Leite baixar ali um pouquinho. Eu vou assumir um pouquinho aqui no Face para vocês enxergarem melhor aqui. Isso. Essa é uma técnica bem simples. no gesso a gente pode variar bastante. Depois que você pega o jeito, você não precisa nem testar, porque você já sabe quais cores que vão ficar boas. Tem pessoas que desvalorizam o gesso, mas é porque às vezes a gente vê algumas coisinhas que não são muito bonitas, porque as pessoas não usam técnicas e cores especiais para as peças. E às vezes também há uma enxurrada da mesma coisa quando lançam um produto novo. Todo mundo pinta as coisas da mesma cor e com a mesma tinta. Estou me referindo às as tintas metálicas. Não que a gente não possa usar, acho que pode. Só que eu acho que a gente não deve usar em tudo que a gente faz. Porque fica todo mundo fazendo tudo igual. Então, eu não sei se eu já enjoei. Só de ver, eu não consegui nem usar a tal da tinta. nem usamos, né? Eu comprei, tenho ali as tintas até. E acabei não usando ainda. Por causa disso. Como a gente segue bastante pessoas que pintam também, é só o que a gente vê. Então, assim, a gente procura fazer coisinhas diferentes, tá? A leite tá ali de olho nos comentários. Qualquer coisa, falem aí. Essas peças que tem essas reentrâncias, ó, pode bater com o pincel. Eu não passei outra coisa no fundo. Eu tô indo direto com a cor. Não tem necessidade. Só se você quiser passar uma... Uma goma laca, alguma coisa, pode passar. Mas não há necessidade. Eu sempre falo sobre os materiais. Que há uma enxurrada de materiais. E a gente não precisa usar todos que surgem no mercado. Tem alguns que, claro, são lindos. Ajudam bastante. Mas a gente tem que aprender a se virar com tinta aí. Tinta, uma pátina, um betume. Você já pode fazer muita coisa. Oi, Loli. Saudades. Não sei se você não apareceu mais ou eu que... É! Que sumi. A Loli não tava na última live, eu acho, né? Não me lembro. Acho que entrou no fim. Hum... Também não lembro. Acho que tu ajuda a pintar. Se tu quiser. Contem aí pra nós o que vocês andam fazendo. Pintando bastante. Ai, eu tô encantada com as minhas coisas de Natal. Não gostava mesmo. Tô trabalhando bastante. Hoje de manhã, eu passei a manhã toda fazendo uma peça só. Boa noite. Boa noite. Nós estamos... Nós abrimos... Estamos falando do nosso evento, que a gente vai fazer dia 30, 1º e 3 de setembro. Já tem bastante gente inscrita. Nós estamos trabalhando bastante nisso também. Pra fazer um evento que seja muito bacana, que vocês gostem. Vocês aí já estão cadastradas? Se não estão ainda e quiserem participar, é gratuito e online, é só ir na biografia do Instagram que tem o cadastro. É bem simples, bem fácil. Algumas pessoas... Algumas pessoas não conseguiram. Daí eu expliquei como faz. Entra, coloca o e-mail e o telefone. E tem um quadradinho assim embaixo, onde você clica pra autorizar a gente mandar e-mail. E daí só aperta, clica no cadastrar-se. O telefone é só por causa do grupo do WhatsApp, né? Ninguém vai ficar ligando pra você. A gente talvez queira mandar algumas mensagens. É só pra entrar no grupo. É, tem gente que tem restrição, né? De dar um telefone. É, mas os dados estarão seguros e não serão usados com outros fins, a não ser esse desse evento. Com certeza vai ser maravilhoso. A Salete. A Salete já tá no grupo de WhatsApp, né? A Salete eu vi. Tá? Tá. Daqui um pouco a Leti te liga de madrugada. Ela e a Martina, quando a Martina não dorme. Eu vou segurar assim, só pra... Pra não botar a mão. Aproveitem e falem que a Leti vai lendo aí. Já tá assim, a Leti. Hã? Ela já tava com isso. Eu vou secar bem, pra poder pegar ele, pra se olhar... Os cantinhos... Onde a tinta não alcançou. Tô com saudade de vocês, mas não estou conseguindo ir aí. Essa Leti. É, eu notei mesmo. Sábado, às vezes, quando tu aparece... Eu vou ligar aqui no mais barulhento, só pra ir mais rápido, tá? Alguém tá falando assim. No Instagram, né? Ah, tá. Eu tô com saudade... Ai, eu tô com saudade... Eu tô com saudade de mim. Ah muito legal. E aí, eu tô com saudade... Maxi. Oitava, já está cedo. Oitava, já está cedo. Mas hoje, como não deu tempo, nós começamos do zero. Por isso que demora um pouquinho. Mas essa cor é boa, ela fecha rápido. Deixa eu largar aqui. Se você vai passar a tinta e a tinta de baixo está úmida, às vezes fica manchado. Então, por isso que a gente tem que caprichar quando vai secar. Pinta bem os cantinhos. Vocês devem ter percebido que eu fiz moldura esses dias. Hoje estou fazendo de novo. É que eu me apaixono por algumas peças. Daí eu levo uns dias para desapegar. Vou até pintar todas as lojas e ela desapega. É, já está acabando as molduras. Só tem mais algumas. Eu estou pensando também agora, quando eu desapegar das molduras, eu estava pensando em nós fazermos leite às africanas. Ah, já pediram. Mas é demoradinho, né? Mas dá para fazer, sabe como, as africanas? Não fazer numa aula, fazer que nem a casinha de passarinho. É, dá para sair. Começar numa aula e terminar na outra, porque elas são bem demoradas. A gente podia fazer... A gente podia fazer uma pintada de pelo, lembra que a gente fazia? Ah, bom, daí vai ter... É, agora vai fazer assim, né? O que que eu acho? Começa numa e termina na outra aula. É o marrom escuro? É, Glacir, marrom escuro. É, um Hallambert. Ele é bem escuro, parece um café, assim. E apertou-se a resina ou o gesso. E esse é resina, na verdade. Mas é a mesma coisa. A gente pinta da mesma maneira. Como se fosse gesso. E eu, particularmente, não vejo, sim, diferença do gesso para resina. Falam que é mais resistente a resina. Eu não concordo, porque se cair, quebra da mesma forma. E o gesso vale mais a pena, é mais barato, né? O gesso é mais barato, rende mais para nós. Vou amar as africanas. Me avisa, quero comprar e fazer junto. Então já podemos deixar marcado. É, já vão comprando, então. Tá saindo de baixo. Saiu, foi ela. Vocês viram, né? Quando eu faço para comprar essa tinta, eu acho que os detalhes aparecem mais harmonizinhos. Depende do gesso. É. É um gesso bem acabadinho. É, realmente tem umas peças do gesso que não são muito bonitas. As que nós pegamos aqui são bem acabadinhas. Eu vou mostrar para vocês. Isso, Eduardo. A gente vem junto fazendo. Isso, Eduardo. A gente já mostra a boa linha. Boa noite, Trê. Se nada, vai. Podia ter vindo hoje, né? Na live. Aqui, não me vai ajudar. Agora que eu vou secar bem. E a gente já parece, né? Parece. Agora nós vamos ter que secar bem, porque senão pode dar problema. Vocês vão vender os magas? Hã? Vocês vão vender os magas? Nós vamos, mas já, já, não. Daqui um pouco mais. Eu mecei e terminei um. Eu entrei agora e gostaria de saber qual é a tinta que está usando. É o How Wombered. Nós que embalamos as nossas tintas. E a vida, então, se vai de verde. Acho que vendo as tintas também, quando alguém quiser, pode me chamar. Eu prefiro as nossas tintas. Claro que eu sou suspeita. Eu estou acostumada a pintar com elas. Vocês, meus alunos que estão aí, podem dizer o que vocês acham da nossa tinta. Agora eu vou passar uma mão bem de leve para não fazer mais aquilo. As nossas cores, eu procuro sempre fazer um degradê perfeito entre elas, porque daí fica mais fácil. A gente não tem dúvidas na hora que vai sombrear e que vai combinar as cores. Os meus alunos todos já estão craques nas cores. Nós temos mais de cinquenta cores. Professora, sou de Santa Maria. Quero comprar os magos e as tintas que você vai pintar. Nos chama no... São maravilhosos. Ótima cobertura. São maravilhosos. Vocês podem nos chamar depois no Messenger ou no... Quero pintar os magos. Você vai ensinar? Tem uma surpresa aí que nós vamos contar no nosso evento online do dia 30. Quem quiser mais informações, se cadastre e participe do nosso evento, que daí eu vou mostrar tudinho para vocês. Sempre aparece um branquinho escondido. Eu amo as tintas de vocês. Fala, Paula, que ali entrou. A minha amiga? Ela me ligou hoje, eu não pude atender nenhuma. Adoro as suas aulas. Caciaria. Oi, Cleusa. Boa noite, amigas. Tudo bem? Cleuzinha? Cleuzinha. Daí, Cleuzinha. Já começou os trabalhinhos. Ou ainda não... Já foi pra casa? Será? Em casa ela já tá, né? Já? Mas a recém ela foi, eu acho. Bom, né, Cleusa, tu entende que a Leti não sabe, porque ela tem gêmeos, né? E a Cleusa tem netos gêmeos, então tu sabe que ela anda meio ocupada ultimamente. Mas é, vai passar rápido, só mais uns 14 anos, tranquilo. Sábado vou buscar mais tintas, Sassalete. Já me cadastrei e respondi as perguntas. Muito bem. Por favor, me ajude a achar o Charlie Chape. Ah, aqui não achamos. Ai, nós não perguntamos, não. Perguntei, não tem. Já está em casa. É a nossa amiga do Rio? É, a Sandra. A Sandra? Não tem, já perguntei. Mas o nome é estranho, acho que eu já vi. Alguma coisa. Perguntei, não é, pra Cris? Não sei. Mas eu alguma vez eu já vi. Mas faz tempo que eu não vejo. Sandra, vou tentar dar mais uma pesquisa. Será que não era umas peças que tinha um pra botar o vinho? Ah, tinha que desistir. Acho que era algo daquele estilo. Tem tantas peças lindas, antigas, que nós podemos resgatar. É bom quando passa um tempo sem ninguém fazer, que daí quando a gente faz, bomba de novo. Que belo incentivo com os gêmeos. É, tranquilo. Pergunta para a Irene sobre o Chaplin. Eduardo. Ah, é? Vi lá. Tu viu, Eduardo? A Irene é aquela lá? Uhum. Que abriu ali? Não, a Irene lá. Agora vai demorar um pouquinho pra secar. E o Sandra, o aluno falou ali no Instagram que talvez tenha numa outra fábrica aqui. Vamos dar uma olhada e te avisamos. Agora bem, eu só vou secar bem e nós vamos seguir a frente. Hã? Oi, prago nildo, querida. Ah, eu já sei quem é. Ai, como são queridos os meus aluninhos. Eu amo você. Qualquer dia vamos fazer uma live com todo mundo aqui, só pra nós verem o que é a bagunça. Nem precisa, talvez. Dois basta. Dois, prago nildo, se eu acabo. Mais aí, olha. Ah, ele tá nos bonequinhos. Ah, ele tá aí também, irmão? Olha aí, já lavou o nosso. Hã? Eu já vou deixar lá, ele já lavou o nosso. É os mesmos daqueles. Hoje, hoje a Leti falou, meu Deus, olha que mudança na nossa vida, né? Essas alturas da tarde, a gente ia estar cheia de gente aqui, fazendo um lanche maravilhoso. E hoje, estávamos só eu e a Leti ficou. Isso é incrível. Mas, em compensação, quando se fecha uma porta, se abre uma janela, né? Então, nós estamos aproveitando esse tempo pra fazer outras coisas. A gente nunca pode desanimar, porque quando uma coisa encerra na nossa vida, encerra não, mas assim vai diminuindo, vai mudando. É porque é um momento de mudança. Então, aceito, confio e agradeço. Isso é muito divertido. A aula de domingo. É. Quem sabe no verão, a gente faz um acampamento. Um acampamento de verão. Será que está aqui? Será que está aqui? Eu vou lavar o Michel aqui. Pronto. Vai, o silêncio. Maravilhoso. Bom. Está 100% lindo. Vamos fazer. Agora, eu vou usar aqui em cima o azul mar, que é uma cor intermediária entre o verde menta e o azul turquesa. Aquele tal degradê que a gente fala tanto aqui nas aulas. Vamos fazer o aula das orteiras. Ótimo. Vamos fazer um aulão ao vivo. Lá em Santa Bárbara, pode ser, que agora temos um lugar pra ir. Tá. Molha meu paninho. Molha meu paninho? Ó, eu já peguei aqui. Era um pijama de alguém que doou pra nós. Ou uma camiseta. Mas tem cara de pijama. De pijama. Bem-vindos as pessoas que estão chegando agora. Essa técnica aqui que eu vou mostrar pra vocês, vocês podem mudar as cores e fazer de diversas formas. Eu passei o marrom de fundo, o Howl Ambert, que é um marrom bem escuro, tipo um café. Tá? E agora eu vou usar o azul mar em cima. Mais ou menos Tiffany. É. Né? É. É linda essa cor. Eu já tenho usado muito essa cor. Então, eu vou botar ele aqui em cima da nossa peça. Não precisa ser muito aguadinho pra ficar aparecendo a cor. Se a gente dilui muito, ele pode não ficar muito aparecendo e eu quero que ele apareça. Dá pra ser o inverso também. Dá pra ser o fundo azul e depois fazer o marrom em cima. Dá pra ser o marrom mais esclaro com azul turquesa. Pode ser o caque com azul turquesa e fica legal. O caque com o Howl Ambert. Dá pra todas essas cores, você pode fazer vários desses pra botar num ambiente só. Até nós podia fazer, né? Eu vou gastar mais os quadrinhos que a gente tem ali. Mandaria a melhorar. Como hoje está um dia úmido, aqui choveu e tá bem umidinho, então eu vou poder passar em toda a peça. Sem limpar. Se você estiver num lugar onde é muito quente, assim o ar está muito seco, daí eu aconselho fazer os pedaços e ir tirando. Ó, eu sou bem lambuzentinha mesmo. Nessas técnicas não tem como ficar cuidando a mesa. Depois a gente limpa. Ó a leite. Tá valendo a mesa. Olha a cara dela me cuidando. Só porque de tarde ela pega a esponja e fica aqui esfregando a mesa, às vezes. Mas ela não consegue mais me dominar porque agora ainda eu acordo mais cedo ainda. Daí ninguém me atrapalha. Descobri que seis e pouco da manhã é o horário ideal para ficar aqui no meu silêncio. Esses dias alguém falou que eu não me sujava, tá aqui a prova. Tá? Quer pegar um papelzinho e passar ali? Só para tirar aqui o excesso ali. Cuidado. Ó, tá bom. Não é sério, né? É a jaqueta de pintar. De pintar. Você colocou água na tinta? Um pouquinho, né? Um pouquinho só. Não muito aguada. Você é ótima nas dicas. O ideal mesmo é assim, você passar com calma, deixar secar bem. Para depois fazer a técnica. Olha, te pira. Depois eu vou lavar aqui. Nem dou bola para ela. Nem de. Nem de. Deixa eu lavar aqui meu paninho. Eu não vou tirar muito, porque eu quero que o azul apareça. Então, assim, ó. Eu vou tirar só mais em algumas partes. Ó, como eu tive que acelerar muito a secagem, aqui saiu uma pontinha do marrom. Então, eu não vou forçar muito. Para não sair o nosso fundo aqui, tá? Ele vai dar bem o efeito de uma peça desgastada. Deixa eu botar aqui para mim poder. Tem um pincel para tirar. Eu tenho aqui, ó. Me dá outro aqui para eu não molhar esse. Sempre o ideal é a gente trabalhar com o tempo, assim, de não precisar acelerar muito a secagem da peça, tá? Esse pano é seco? Esse aqui é úmido. Torci ele agora. Ah, que eu ando dormindo no... No ateliê. Exatamente. Cada dia é mais... Não foi do mal. Cada dia é mais linda. Ah, achei que era no ateliê. Quem que foi essa pessoa maravilhosa que falou? A Miriam. Miriam, tu vai ganhar umas estrelinhas extras. No ateliê. Praticamente. Praticamente. Eu vou falar para vocês que o tempo passa rápido, né? Por incrível que pareça. Agora, meu próximo aniversário, eu vou fazer 50 anos. Estou me achando poderosa. Estou me achando poderosa. Porque... Porque é muito... A gente perde um monte de coisas e a gente muda bastante, mas a gente fica muito mais esperta com a idade. Oi, cheguei atrasada. Essa peça é de resina ou gesso? É resina. Agora eu vou secar. No ateliê também. Está dormindo. Hã? Está dormindo no ateliê também. Estou. Estou até pensando em botar um colchão aqui. Olha, é tipo o dedo. Oba, vamos ter festa. Coloca para fazer uma casquinha. Eu vou mostrar o que pode acontecer e como arrumar, já. Tá bom? Esse tipo de técnica aqui, que a gente faz mais encharcadinho, assim, demora para secar. Esse é o problema. O que é que é que a gente vai sair viva da live hoje? Lembra da história de ser minha mãe? Sim. Acharam que eu era a mãe do meu aluno, Eduardo. É que nós somos tão almas gêmeas, né, Eduardo? Eu acho que foi isso. Porque eu sou bem morena e o Eduardo é loiro. Quem sabe, né? Já foi em alguma outra vida. Mas eu fiquei curiosa, né, Eduardo? Porque nem filhos eu tenho. Só o meu gato humilde. Eu sei até quem falou. Não tá aí, será? Você tá olhando e sabe também que se estivesse. Se lembra, né, Eduardo? Não sou mãe, mas serei comadre, caso venha ter um beijo, né? Hoje eu tava pensando nisso. Claro que lembra. Não é? Claro que lembra, enfim. Uma pessoa balonzeira. Assim, ó. Como eu acelerei a secagem muito da peça, aqui apareceram alguns branquinhos. Na hora que eu limpei, com o paninho, saiu. Isso aconteceu porque eu trabalhei com a peça muito rápido. Eu fui passando e secando, passando e secando. A leite, a culpa é dela também. Então, agora, com o pincel filete, eu só vou dar uma retocadinha nessas partezinhas onde apareceu o fundo, tá? Isso pode acontecer, mas a gente nunca se desespera. Eu sempre falo que na pintura tudo tem solução. Então, aconteceu algum imprevisto, calma. Observa. Só não tem solução muito quando quebra, né? Mesmo assim, dá pra dar uma arrumadinha. Tá? Eu tirei. Fica parecendo aquelas molduras bem antigas. Agora, usei esse pincel que eu não ia usar pra isso. Pega outro pra mim, seguidinho, né? Tinha sombra. O que eu vou usar com dourado? Eu vou fazer umas partes douradas, douradas, pintadas. Tem ali no meio. Vai ser muito... Vai ser. Não tem relação de cores. E com dourado vai reautar mais ainda. Lembre-se que tudo tem conserto, Edson Duarte. Até colar a decopagem no lado errado da peça. Nossa! Quantas vezes! Quantas vezes! Tudo lindo, perfeito, o papel virado de cabeça pra baixo, pra cima, pra tudo que é lado e menos, pro lugar certo. Quem que deu a ideia do Luau, o Eduardo? Então, o Eduardo vem aqui pra nós combinar. Gostei! Vamos lá. Chega de secador, por enquanto. Não tá bem, bem, 100% seco ainda. Assim, ó. Eu vou pintar de dourado esses detalhes aqui, ó. Esse, esse, esse e esse. Ah, foi a Loli. O quê? Que deu a ideia do Luan. Ah, então o Loli e o Eduardo estão convocados. A senhora tem que fazer o Luan. Sim, somos de pastinha. Eu quero um Loli. Bom, agora que nós já fizemos essa parte, vamos... Eu vou pintar ali os douradinhos. Mas uma linha também vai. Goma laca incolor, que é a que eu uso. Tem pessoas que usam a purificada. Pode ser também. Mas eu prefiro... Eu prefiro essa, eu acho que o dourado com essa fica mais bonito. Esse ouro é o ouro pálido. Também, muito cuidado na hora de escolher os dourados. Tem uns que não são muito bonitos. Eu não gosto, pelo menos. Ouro rico, ouro verde. Não é o mais indicado. Porque eles são muito claros. Muito amarelos, assim. Eu acho que não fica bonito. Com o incolor, fica mais liso. Fica mais liso. E fica mais resistente, eu acho. Hoje eu tava gravando uma aula e daí eu falei sobre isso. Porque às vezes... Quando a gente vai fazer muitas técnicas em cima, depois que a gente faz o dourado... Dependendo se tu... Conforme tu passa o produto, pode sair alguma... Milene Peretti, boa noite. Boa noite, Milene. Olha como já vai destacando. Vai ficar muito linda a nossa moldura. Acho que até vou fazer mais uma na próxima aula. Só dá a moldura agora. Tem umas bem grandonas. Grandona é bonita também, né? Tem uma bem grandona. A lei te esconde, né? Você sabe. Eu não era o meu armário. Tchau, viada. Falando em moldura de resina, E aquela dos ursinhos? Tá lá em casa. Conta. O que é esse dourado? Esse dourado é goma laca em color com o pozinho purpurina em pó ouro pálido. Que é esse pozinho. Esse pozinho aqui. Eu adoro essa cor. Eu acho lindo. Eu acho que essas três cores são perfeitas juntas. Dá pra fazer também as molduras todas douradas. Eu vou fazer agora na minha próxima moldura. Dá pra fazer toda dourada. Passar o azul. Dá pra passar o marrom em cima do dourado. Tem aquelas redondinhas. envelhecer. Ela quer que eu faça pequenininha, ó. Pra não gastar as molduras grandes. Leti, preciso ver a moldura grande. Ah, tá no meu armário. Ela não mostra. Nem eu me lembrava, inclusive. É a quadrada ou é a redonda? Quadrada. Ah, tem uma redonda também. Tem duas. Agora me lembrei. Uma redonda, redonda, bonita. Oval. Repita as cores, por favor. Cheguei atrasada. Josiane. É, Raul Ambert no fundo. Raul Ambert. Depois eu passei o azul, o mar. Limpei com o paninho úmido. E agora eu estou fazendo aqui nos detalhes o dourado com a goma laca incolor e o ouro pálido. Tá? Olha que bonito. Lindo. Agora, vou cuidar dos cabelos. Daí você vê, né? Se quiser fazer mais alguma parte com o dourado pintado, pode fazer. Eu vou fazer só essa parte e agora eu vou fazer ainda uma pátina com a pátina cera dourada. Só pra dar mais um brilho em algumas partes. Isso aqui é lindo, gente. Fica muito bonito. Dá pra fazer uns vasos também e botar uns verdes, uma coisa assim. Fica bem bonito. Na frente de uma parede de dourados rústicos. com já, assim, azul, com marrom, eu fiz. Capaz que eu vou olhar pra ti, tá? Aham. Um diálogo lindo também, isso aí. É bonito, né? É, um todo trabalhado, né? Me lembrei agora. Fica legal. Tânia Rega e a mãe da Ana Paula. É. Oi, Tia Tânia, querida, amada. Eu vou botar aqui no meu papel, porque eu não gosto de usar cera pátina aqui na minha lajota, porque depois pra lavar é muito sacrificoso. Sacrificoso, irmão. Então, eu vou botar ela aqui no meu papel e vou sujando o pincel. Essa pátina cera é a ouro ridiscente. E agora eu vou... Oi, meu amor. Vou dourando as outras partes. Eu não vou cobrir todo o marrom, é só bem superficial, só pra dar um toque do dourado, tá? Esse tipo de técnica fica bonito pra peças que tenham trabalhado, não pode ser pra peças lisas, porque daí não aparecem os detalhes. como limpa o pincel de pátina cera? A Cíntia Furlani. Eu, na verdade, eu lavo com detergente. aqui fica bem gorduroso, né? A nossa repórter. Maravilhosa. Vontade de voltar a pintar aí. Quem? É, né? Quanto tempo? Vou pintar lá. Nós vamos muito tempo. Podia pintar aí com a Ana Paula, agora, que vai voltar pra casa. A Isa, a neta dela, adora pintar a minha filhada. Adora desenhar e pintar. Puxou pela dinda. Vou dar mais uma douradinha aqui. Ah, lembrei agora e Viní tinha pedido umas tintas. Ela vai vir aqui, nós já combinamos tudo. Ah, é, sexta. Não, ela vem sexta, né? É. Ah, eu tava aí. Deixa, ó. Lembrei que ela vem. Viram que difícil? É que estou morando longe, mas e os reis magos outro dia maravilhosos? Quem? Tia Tânia. Hum, viu? Olhem como ficou. Quer erguer ali agora, né? Tipo, erguer o Face. Olha ali, a brudu, vamos quinta, fazer um aulão. Opa. Olha aí. E erguei o outro. Agora vou ficar aqui na ponta do pé pra aparecer. Vai ser uma tarde bem produtiva. Vai, com certeza. Ah, não, é Viní. Ah. Achei que era muito hora da hora. Bom, pessoal, olhem como foi rápida essa técnica. Demoramos 45 minutos pra fazer. claro que ainda falta arrumar aqui atrás. Eu vou eu vou depois terminar essa parte de trás. E é isso aqui. É muito simples. Dá pra fazer de várias cores. É só usar criatividade. Experimente e se você não gostar pinta por cima tranquilo. pra um vaso fica bonitoso, né? Fica. Um vaso mesmo. Fica. Em várias coisas. Muito linda. A dague ali. A dague. Oi, daguinha. Certo, meninas? E meninos. E meninos. Então, se quiser, ainda poderia ter envelhecido com betume. Parabéns. Milênia. Obrigada. Se quisesse, poderia ter envelhecido com betume. Mas eu quis deixar mais esse estilo mais rústico, assim, aparecendo bem o marrom e o azul pra não apagar muito o nosso azul. Oi, Neuza. Tá bom? Então, hoje era isso. Eu vou deixar secando bem. Amanhã eu pego um paninho ilustro pra essas pátinas cera aqui brilhar. Gostaram? Oi, Tere. Como foi bom conhecer o trabalho de vocês? Boa noite. Muito obrigada pela presença. Não se esqueçam de se cadastrar no nosso evento. Tá bom? Tá ali o link. É só se cadastrar lá e participar. Vai ser bem bacana, bem legal. Nós estamos preparando um monte de coisa pra vocês. Você vende peças em branco aí na loja? Sim. Não passa verniz? Aqui, como tem a pátina cera, não precisa. Se quiser, pode passar, mas daí pode tirar um pouco o brilho do dourado. Tá? Então, era isso. Muito obrigada pela presença de todos. Amanhã, às oito e meia da manhã, eu estarei aqui novamente pra falar sobre os erros e dúvidas mais comuns que nós temos. Eu ainda vou pensar porque não deu tempo de pensar o que eu vou mostrar amanhã, mas eu acho que ainda é alguma coisa... Uma moldura. Uma moldura. Uma moldura. Grande, redonda. Quer dizer... Amei as lives são maras. Eu acho que eu vou mostrar amanhã alguma coisa ainda sobre papéis, porque eu falei já sobre guardanapo, algumas coisas, mas ainda tem algumas coisinhas pra mostrar. Tá bom? Muito obrigada. Quem quiser, amanhã às oito e meia estarei aqui. Não percam episódio inédito. sem replay. Tchau, muito obrigada, até amanhã.